Fala galera do meu canal, estou de volta o quadro que vocês tanto amam, O Desafio do Travessão. Estou hoje na arena BVB, pensando em uma quadra top, tamanho oficial de foot set, é isso. Hoje, olha só, hoje todo mundo reclama que eu falo hoje, mas eu não vou falar hoje não, mas hoje o convidado é um cara que todo mundo já assistiu, que todo mundo assiste inclusive autos filmes, é um cara mundialmente conhecido, vive subindo aí nas paredes, aquela coisa, já sabe do que eu estou falando né. Hoje o nosso convidado é o Homem Aranha, chega pra cá, vocês estão duvidando né, olha o cara aí, essa dancinha do Homem Aranha. Esse é o Homem Aranha, quem diga? Olá Brasileiros, eu sou da Marvel, Capitão América, não vim aqui, o Spiderman está aqui e eu ganho no futebol. Deu pra entender né? Resumindo ele falou assim, eu vou tentar ganhar porque eu sei que você é o rei da grama, estou traduzindo viu gente. Sei que você é o rei da grama, vim de longe pra tentar ganhar, mas eu sair com empate está de bom tamanho. O desafio vocês já conhecem, por que você está apoiando em mim, é só jogar tempo. Não tem paredes. Entendi, entendi. Olha só gente, o desafio vocês já conhecem, então você sabe qual é o desafio, travessal né. Sim, sim. Você vai falar no desafio de travessal. Chute the ball in the goal, travessal 3 points, trave 1 points, errou, toma ballation. Isso mesmo. Essa é a pegada, vocês já conhecem. Hoje nós vamos de 5 rodadas, 5 rodadas de 3 chutes. Travessal 10 pontos, trave 5 pontos, no final faz a contagem e já sabe quem será o campeão e tomara que seja eu, perder para o Homem Aranha. Sacanagem. Quem começa é o Homem Aranha. Round 1. Vai! Golaço, golaço, golaço. A corriguinha do Homem Aranha é a melhor. Olha, eu confesso que eu gelei. Eu confesso que eu gelei. Foi boa, foi boa. Vamos nessa aqui, como sempre. Essa aqui que é a curva, vocês estão ligados. Cozanteia? Fudeu! Fudeu! Estou falando? Estou falando, gente. O cara é bom, hein? Aqui, tem um detalhe. Tem um detalhe. Essa quadra é maior do que o que vocês estão acostumados a assistir. Ela tem o tamanho oficial de footset. Ou seja, a distância é ainda maior. Hugo Vinicius Araújo, lá da... De repente ele começou a falar em português, vocês pensaram? Acho que ele é bilingue, mano. Bilingue? Yes. Nossa! Você acertou uma bola? Tem só uma bola pra chutar em mim, certo, Cameron? Não, nas três bolas. Tudo bem? Lá na frente. É, agora chegou o momento. Eu acertei uma, então eu tenho direito. Geralmente eu sou péssimo, ele tá achando que é de frente. Olha que idiota. Pera aí, rapidão. Antes de chutar, acho que o pessoal esqueceu de se inscrever no canal, velho. Gente, se inscreva no canal pra ajudar. Dá um like, pelo menos, pra ajudar a gente. E vai assistindo mais alguns vídeos pra ver se você gosta do canal. E depois você se inscreve, não tem problema. Quem sabe aparece o super-herói aí? Quem sabe vem o Batman? Hoje eu que vou trollar. Hoje vai ser diferente. O que é isso? Já venci a primeira rodada, tenho dez pontos. O Spider, tem zero? Zero, zero, zero. Herói, herói. Tem que salvar a cidade. Não tem que ganhar no jogo. Então eu tô dando a moral pro nosso cidadão aqui. Brasileiro, mineiro, nativo de Santa Luzia. Entendeu? Pessoal, toma dúvida se você fala... Que língua? Esquiskas, esquiskas. Vários. Russo, alemão, inglês. Qualquer coisa, né? Mas aqui eu tô falando em brasileiro pra te ajudar, né? Português. Vamos pra segunda rodada então. Eu começo agora, né? Que é a alternada. Eu não vou nem jogar a teia de novo, porque deu uma vada aquela vez. Ai meu Deus. Quase que deu merda... Vai tomar bola nas costas. Desce pra mim Desce pra mim Terceira rodada então, segunda rodada eu perdi né Teve sorte que eu perdi Mas vamos pra terceira rodada E agora quem começa é o Homem Aranha Pegou na trave Pegou na trave? A trave não é bolada, é só ponto Só tapa de qualidade parceira Só tapa de qualidade Achei que ele ia acertar Sente a um Só que de todo mundo Até o Frog que veio aqui com tênis de mola Não é tão ridículo igual esse Homem Aranha Treinamento eu acertei nenhuma Pra ele achar que ia ganhar Eu vou deixar ele ganhar Vou deixar Só continue o vídeo Estão achando que eu não vou acertar nenhuma né Vai ser de canhota, tá que idealizar Se eu acertar de canhota eu quero 400 likes nesse vídeo Bicho cocô bosta Bicho cocô bosta E agora vocês sabem o que acontece agora O que acontece agora O que acontece agora Agora é a hora do show Quarta rodada Agora eu sei que ele perde direto Ele é muito ruim Todas de canhota Pra mostrar que eu sou fera E não é desculpinha não Toda Essa vai tá Puta Tô falando Eu acho que essa até curou Pegou tão no trinco Conhece no trinco Onde a coruja dorme Dorma Dorme né Você sabe falar É lá Já erra garoto Já erra Isso Altíssimo Não A corridinha Como é que eu vou perder? Não tem como eu perder Tá perdendo Péssimo Como eu prometi Canhota 5 Cinco rodadas Vamos jogar Like nesse vídeo Cinco rodadas Like nesse vídeo Yes Yes Quinta rodada então Traduzindo tá Quinta rodada começa agora A rodada definitiva Eu tenho 20 pontos Homem-Aranha tem 25 pontos Tá ganhando por uma bola na trave Na cagada Mas vamos lá né Mais três chances pra cada Ele não vai acertar nenhuma E eu vou fechar com chave de ouro Pega a galinha Pega a galinha Aí vocês já sabem né Depende de você Agora Agora Tá nas minhas mãos Quer dizer nos meus pés Porque se fosse daqui do meio Se fosse daqui do meio Eu errava Entendeu? Não Mas como não é Lembrando Se eu acertar uma na trave Eu já empato Mas eu não busco trave Eu busco travessão Se eu acertar uma na travessão Eu já sou o O KING cela letra 5 E ai? E ai? Foi não foi não meu querido Olha nas mãos de quem estamos, olha o nosso super herói, quem vai confiar? Crianças, não assistam esse vídeo que vocês vão se decepcionar com o Homem-Aranha. Estragar a infância. Vai estragar a infância de todo mundo. É, eu perdi por uma bola na trave, não sei se vale isso, vou procurar no regulamento do canal para ver se bola na trave realmente, porque a música diz, bola na trave não altera o placar, por isso eu digo que foi um impacto. De toda maneira, olha eu peço que vocês comentem aqui qual o próximo super herói que vocês querem ver aqui no desafio do travessão. Eu estou emplacando a minha terceira derrota, é muito triste, mas prometo que do próximo super herói, eu irei ganhar, para a felicidade de vocês, ou para o super herói me encoxando, mas tá bom, é isso. Esse foi o desafio, quer falar alguma coisa aí? Mary Jane, estou chegando. Ai que bosta. É isso galera, para você que gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui.